O jogo dele é parecido com o Khabib, Vinícius. O que você acha aí? O Charles tem que fazer a mesma coisa, andar para frente, abafar? Ou você acha que no caso do Makashev, se ele passar pelo Beneril, ou se for direto, como o Dana também está conjetando, ele deve fazer um jogo diferente desses outros três que ele venceu? Cara, eu acredito que não, sabe por quê? Eu acredito que ele pode impor esse ritmo e que o Makashev não tem a mesma mão que os que ele enfrentou até agora. Ele não tem a mesma mão do Gates e nem a mesma mão do Dustin Poirier, apesar de ter um jogo justíssimo, um jogo inteligente. E botar o Charles para baixo é sempre mais perigoso. Eu tenho certeza que ele vai tomar cuidado de como ele vai botar o Charles para baixo, porque se botar para baixo e cair errado, vela preta e caixão, como diz o... Hoje eu estou só parafraseando o André. Caixão e vela preta, é verdade. Então, ele vai ter que ser estratégico até em qual tipo de queda ele vai colocar. A gente sabe que determinadas quedas, elas abrem brecha para determinadas finalizações. Então, até nisso, o cara vai ter que ser estratégico. Como é que eu vou colocar o Charles para baixo? Não pode colocar de qualquer maneira, porque senão está arriscado pular para dentro da boca do leão. Então, quer dizer, é uma luta difícil. Cara, esse menino tem um nível de wrestling absurdo, parecido com o Khabib, mas não é o Khabib. É aquilo. Lembra muito, faz lembrar, um jogo parecido, um jogo justo. Mas aquilo que você falou, quem que ele enfrentou do Top 5 até agora? Então, a gente precisa ver isso, né? A gente precisa passar por esse teste. Ele vai pegar agora o Berrios. O Berrios, cara, é um cara aguerrido, forte, brabo, mas, cara, tecnicamente ele é limitado. Eu acho. Pelo menos eu vejo nele uma grande limitação. É um cara duríssimo. Não estou dizendo que ele é duro, não. Muito duro. Mas ele é um cara que tem muita brecha no jogo e é um cara limitado. Então, quer dizer, eu queria ver o Makachev com essa galeria aí, com o Dusty Pornhill da vida, com o Chandler, e etc e tal. Agora, é, cara, esperar. Eu, minhas fichas todas no chard, entendeu? Aposto tudo lindo aí. Agora, não é uma luta fácil, não.